Se você vai embarcar para a Irlanda em breve, não pode deixar de conhecer a carteirinha de estudante irlandesa, o LeapCard. Ele tem alguns benefícios indispensáveis para estudantes na Irlanda que você precisa conhecer. Então continue com a gente nesse vídeo para entender tudo sobre o LeapCard e descobrir como você pode obtê-lo. O LeapCard é o cartão nacional de viagens para estudantes da Irlanda. É um cartão pré-pago que facilita o pagamento de transportes públicos, além de oferecer descontos nas tarifas de até 31%. O LeapCard pode ser utilizado em ônibus e trens na Irlanda, como Luas, Dark, por exemplo. Ele é um cartão pré-pago. Você precisa recarregá-lo com um valor mínimo de 5 euros. Você também pode utilizar seu cartão de estudante para obter descontos ao comprar em instituições parceiras, como cinemas, lojas, lanchonetes e até farmácias. Para solicitar o Student LeapCard, você precisa ser um estudante matriculado em um curso com duração mínima de 6 meses e carga horária de pelo menos 15 horas semanais. A aplicação é feita online pelo site do LeapCard e é necessário ir buscar o seu cartão em um dos pontos de coleta. Deixaremos uma lista dos pontos de coleta na descrição do vídeo. Vale lembrar que é necessário provar que está matriculado em uma escola. Para isso, você pode usar a carta de matrícula da escola. Se seu curso for menor de 6 meses, você pode aplicar para o Young Adult LeapCard. Ele tem os mesmos descontos do LeapCard de estudante, mas só pode ser utilizado por jovens de até 23 anos. O processo de aplicação também é online pelo site do LeapCard, mas nesse caso não é necessário apresentar a carta de matrícula, apenas um passaporte válido. Para ambos os processos, é necessário pagar 5 euros de taxa de adesão e 5 euros referente à recarga mínima. Por isso, deixe seu cartão de crédito no jeito. Caso você não se encaixe nesses requisitos, você pode comprar o Adult LeapCard, que é uma versão mais simples do cartão com menos benefícios, mas que ainda vai fazer você economizar auxílio como eu ver na Irlanda. Para o Adult LeapCard, você pode fazer um pedido online ou comprar o cartão diretamente em um ponto de venda. Para recarregar o LeapCard, você tem algumas opções. Você pode ir em lojas parceiras ou em cabines de recargas localizadas próximo aos pontos do Luas, em estações do Dart e em pontos de ônibus. Outra forma de recarregar o cartão é por meio do aplicativo do LeapCard Top Up, disponível para Android e iOS. Com ele, você pode cadastrar um cartão de crédito e ir recarregando facilmente. E aí, gostou de conhecer sobre o LeapCard? Se você quer saber mais sobre como fazer o intercâmbio na Irlanda, estamos aqui para te ajudar. Entre em contato com a Optima e realize de uma vez por todas o seu tão sonhado intercâmbio. Um grande abraço e até o próximo vídeo!